Ah, o verão! Epa, sem ar-condicionado no carro não dá! Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo! Profissionais capacitados e qualidade que você confia! E depois, é só curtir o frescor do seu ar-condicionado! Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES! Olá, confira agora os destaques dessa terça-feira, 30 de maio. Na noite de ontem, um homem foi baleado após um assalto em Sentinela do Sul. Na manhã desta terça-feira, 30 de maio, oito indivíduos fortemente armados efetuaram um roubo na Casas Bahia, em Rio Grande. Segundo informações, os criminosos iriam fugir em direção a Porto Alegre em dois veículos, um Peugeot Branco e um Prisma Prata. Após a tentativa de fuga, quatro indivíduos compostos dos produtos roubados e armamentos foram presos. Os outros indivíduos ainda não foram localizados. No início da tarde de hoje, um casal foi preso usando notas falsas em TAPES. Ao menos seis comércios foram alvos do casal. Bom, foi apreendido hoje na cidade várias notas falsas de R$ 100, tá? Então, essa é a informação que a polícia está dando para o comércio, tá? É para verificarem. Quem recebeu uma nota dessas falsas, tá? A princípio era um casal, tá? Que estava passando essas notas na cidade. Pode ter sido vítima dessa fraude. Na manhã de hoje, quatro homens foram presos após uma operação conjunta entre a Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal. Os indivíduos são suspeitos de participar de um assalto a Casas Bahia, em Rio Grande. Conforme a polícia, a vítima se deslocava em uma moto na estrada da localidade de Serro Chato, no interior do município, quando foi surpreendido pelos criminosos. Um dos bandidos atirou contra a vítima, que ficou ferida com um tiro de raspão na altura do tórax. Vamos agora saber como estará a previsão do tempo para essa quarta-feira na região sul do país. Uma grande frente fria avança pelo centro-sul do Brasil e, além de provocar chuva, vai derrubar as temperaturas na região sul do Brasil. Nesta quarta-feira, os três estados vão ficar com o céu nublado, possibilidade de várias pancadas de chuva ao longo do dia, que devem ser fortes, e ocorrem também fortes rajadas de vento, que devem vir entre 70 e 90 km por hora, principalmente nas áreas serranas. Só não há expectativa de chuva forte no sul do Rio Grande do Sul. Todas as outras áreas vão seguir também com queda de temperatura, por causa do ar polar. A mínima prevista para Porto Alegre é de 14 graus e 15 graus em Curitiba. Em Florianópolis, a máxima é de 20 graus. Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com. Nós voltamos amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho